Sou estudante de comunicação social na UFRJ e eu queria saber como eu sei se eu tenho perfil para empreender um negócio. Vivian, ser um empreendedor realmente não é uma tarefa fácil, então você precisa verificar se isso é o que você espera para o futuro, se é o que você deseja. O empreendedor ele costuma ser determinado, ter bastante ousadia e você tem que avaliar se as suas características como iniciativa, se você é uma pessoa que define objetivos com clareza, se você planeja suas atividades, então são atividades e comportamentos que você precisa, se você ainda não tem, você precisa desenvolver. Avalie então, você tem isso tudo? Se não tem, eu posso desenvolver? Então pensar em algumas capacitações que podem despertar e desenvolver o seu potencial empreendedor.